Olá, e tal como prometido é devido, hoje vou-vos mostrar então o vídeo com alguns looks de viagem. Não quero alongar mais, portanto, se vocês ainda não são inscritos no meu canal, por favor, então vocês subscrevam aqui o meu canal e ativem as notificações e podem dar já like neste vídeo, que eu tenho a certeza que vocês irão adorar o vídeo com estes looks que eu tenho para vocês, que fiz com muito carinho e já a pensar, é claro, nas minhas férias e também nas vossas. Portanto, se vocês querem receber muitas dicas aqui de viagem, preparem-se já para o primeiro vídeo e uma série de vídeos que vão surgir sobre o tema. Venham comigo! Então, esta é a minha primeira sugestão de look. Vocês estão a ver aqui um vestido bastante fresquinho. Eu já mostrei este vestido noutro vídeo, que eu poderei colocar algouros aqui, que penso que é o CUT Outfit. E neste vídeo eu realmente mostrei-vos este vestido, que eu tinha acabado de receber, e que é um vestido que eu adoro, vocês estão a ver, tem assim um corte bastante marítimo, não é? O próprio azul e branco já nos apela bastante ao mar, não é? Por isso é um vestido que se pode perfeitamente levar agora numa viagem de verão. Tanto numa viagem que seja para uma cidade, assim, mais na costa marítima, digamos, e uma cidade realmente onde faça calor, porque ele é fresquito, ou então para uma praia ou para uma piscina, porque ele, como vocês podem ver, tem aqui esta gola, e eu posso tirar, vocês estão a ver, aqui esta golinha, assim, muito vintage, e desapertá-lo facilmente. Portanto, se eu o quiser levar para a praia, é realmente um vestido bastante fácil de levar. Por baixo, posso levar um biquíni ou um fato de banho. Eu quero-vos mostrar este biquíni, que também é tal como o vestido é da E.S. style, vocês veem que é padrão Vichy, ele é um estilo retro, um estilo vintage, não é? Uma inspiração vintage, porque agora realmente os fatos de banho, tanto houve uma tendência deles ficarem cada vez mais reduzidos, como há agora uma tendência também deles ficarem um bocadinho maiores, por terem esta tal inspiração vintage, não é? No fundo, são aqueles fatos de banho que as nossas avós utilizavam. Tenho aqui esta parte de cima, este top, e o pedido no tamanho S. O vestido também é o tamanho S. Se vocês sabem que eu utilizo o XS na Zara, e aqui a nível asiático realmente os tamanhos são um bocadinho diferentes, não é? São mais pequenos, mas vocês podem ir, devem ver sempre no site da E.S. style, eles têm lá as medidas, não é? Os centímetros que determinado tamanho têm a nível aqui do peito, a nível de anca, de cintura, portanto é bom vocês verem tudo isso. Aqui podem fazer um laço, neste caso o laço está aqui muito mal feito, não é? Mas tenho depois que fazê-lo, vocês estão a ver aqui. E ele tem aqui esta copa, assim estruturada, não sei se vocês gostam assim de fatos de banho com copa ou não. Este é tudo muito, desde o padrão até ao estilo, é muito uma inspiração vintage. E lá na E.S. style também tem alguns fatos de banho e biquinis, alguns até assim com uma sainha, porque sabem que as asiáticas também costumam utilizar uns fatos de banho. Não têm aqui tanto a tendência, como nós temos um bocado a inspiração aqui do Brasil, os fatos de banho é um bocadinho mais reduzidos. Elas não, utilizam realmente um bocadinho, que cobrem, pronto, um bocadinho mais o corpo. E têm alguns realmente assim com umas sainhas, assim, realmente bastante interessantes e diferentes. Com este vestido estou a utilizar, e está aqui a fly a ladrar, como vocês estão a ver, estas bailarinas. E os sapatos, é realmente algo que vocês têm que levar para a vossa viagem, que deve ser realmente bastante confortável, por isso eu escolhi estas também em tom de azul, porque decidi misturar aqui azuis. Depois tenho aqui esta aba, que vocês estão a ver, portanto posso levar isto como um chapéu. Neste caso ela também é da E.S. style, não é? Esta pala, quem diga pala, não é? E eu posso colocar da mesma aqui uns óculos de sol, neste caso são de outra marca. Vocês veem que neste caso não estou a proteger tanto a cabeça, não é? Mas protejo aqui bastante a nível ocular, porque isto faz uma espécie de sombra. Portanto, será uma opção também bastante interessante. Esta também é outra opção de vestido. Eu confesso que não é um que eu tenha gostado bastante, porque vocês estão a ver que ele fica aqui um bocado largo, portanto eu até gostaria de ajustá-lo um pouco. Ele também é da E.S. style, mas eu estou-vos a mostrar realmente para a viagem, porque ele é bastante fininho e também realmente ocupa pouco espaço, não é? E é um tecido assim bastante leve, suave e que irá refrescar-vos também para uma viagem. Outra opção será sempre uma saia bastante fresca e uma t-shirt, porque isto, a saia, vocês podem conjugar com outra t-shirt, com outra blusa, não é? Ou com um top, portanto podem conjugar com coisas muito diferentes. Vocês veem que esta é bastante interessante, ela volta a ser aqui da E.S. style. Neste vídeo vou-vos mostrar bastantes peças da E.S. style. E ela faz aqui um decote em forma de decoração, que eu acho que é bastante interessante. Eu confesso que não costumo utilizar bastantes decotes, mas achei realmente este discreto e bonito. E ela também é assim, este top é assim curtinho, não é? Mas pode ser conjugada aqui assim com uma saia ou com uns calções de cintura subida, como estes. Esta saia já vos tinha mostrado antes, tem assim este forro por baixo, portanto em estilo de calções, o que acaba por tornar bastante mais confortável. E vocês veem realmente como é que é, é bastante prática, não é? Vocês podem passear perfeitamente com uma saia destas, se vier um bocadinho de vento, vocês têm sempre o calção por baixo, pelo que vos irá proteger bastante mais. Depois tenho aqui também este acessório de cabelo, não é? É importante vocês levarem também, claro que não vão levar muitos acessórios de cabelo, porque vos irão ocupar espaço e mais peso aqui na mala, mas vocês podem levar realmente acessórios assim bastante levezinhos, tipo como este, porque vocês também não se esqueçam que nos dias de muito calor, vocês principalmente se tiverem assim um cabelo comprido como o meu, se calhar querem prender um bocadinho o cabelo mais atrás para não sentirem tanto calor na cara e esta será uma boa opção. Eu posso também conjugar esta t-shirt com os calções, por isso como vocês podem ver, já estou a criar aqui com uma peça, dois looks. Isso é sempre uma atitude muito boa que vocês devem ter realmente em viagem. Eu, claro que falei-vos logo inicialmente de um vestido, mas um vestido é bastante levezinho e realmente um vestido que ocupa aqui pouco espaço na mala. Mas se vocês levarem assim duas peças, podem realmente tentar conjugar diferentes peças. Confesso que não gosto muito deste laço aqui, acho que não combina muito bem. Se eu tirasse este laço, acho que realmente com efeito ficaria melhor, como vocês podem ver aí na câmera. Estes também são os calções da ISTAL, que têm uns bolsos, é algo sempre muito prático também para levar para as viagens. Vocês veem como é que ficam realmente assim. E são aquela peça básica que dá imenso jeito para levar para qualquer sítio. Depois coloquei uns brincos assim bastante pequeninos. Vocês em viagem não querem levar nada muito grande, porque realmente vocês querem andar assim mais práticas, mais cómodas, não querem ter um grande peso aqui nas orelhas, não é? Portanto, estes são uma boa opção. Este topzinho será outra opção, também abre à frente, por isso também é uma opção boa para levar para uma praia, pois é bastante prático. E decidi colocar aqui estes brincos, como vocês podem ver. Pronto, que eu acho que são realmente muito engraçados. E eram estes looks que eu vos queria mostrar. Quero-vos mostrar mais coisas. Agora, num próximo vídeo, eu vou-vos dar realmente algumas dicas das malas, como vos tinha dito, mas se calhar mais lá para a frente, mostrar-vos aí mais looks. Aliás, que recebi aqui algumas coisas da ISTAL, entretanto, se calhar, irei receber mais algumas e quero-vos mostrar tudo. Despeço-me por agora e um beijinho se viajarem. Boa viagem e usufruam muito.